O assunto a negócio recebe uma das maiores pensadoras e influenciadoras digitais do país, é a Marta Gabriel. Seja bem-vinda, Marta, ao nosso canal Sebrae Pernambuco. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Marta, quais são os principais gatilhos da neurociência que o empreendedor pode utilizar nos negócios? Então, na realidade, são muitos gatilhos. Na neurociência, o nosso cérebro, o estudo do nosso cérebro mostra que a gente faz algumas coisas com sinapses automáticas, o que a gente gera determinados hormônios que fazem com que a gente tome decisões ou haja de acordo com eles. Tanto que eu falo que o nosso cérebro é o que dá sentido pra tudo na vida, né? Então existem vários. Eu vou falar de alguns que eu acho que são essenciais, vou começar pelo que eu mais gosto, que é dormir oito horas por dia. As pessoas dizem, não, mas eu durmo cinco, eu tô bem. Na realidade, se você dorme cinco, você não tem nem condições de saber se você tá bem. Cada vez mais estudos mostram que se você não dormir oito horas por noite, oito, oito e meia, né? Em média, você perde cognição. Essa é o número um, o seu cérebro funcionar bem, você tem que dormir. Se você dorme bem, você, além da tomada de decisão, a sua saúde é melhor, você é mais feliz, é comprovado isso, porque o seu humor fica melhor. A outra de saúde, que é bastante bacana, é o exercício. Se você faz exercício, você começa a criar neurônios. Tem estudos que mostram que quem corre, por exemplo, cria neurônios durante processos de correr. E isso ajuda bastante na parte de criatividade, tomar decisão, também é bastante essencial. A outra coisa é a alimentação. O cérebro consome 20 a 30% da energia do nosso organismo. Então, se você não está com energia boa, você também não consegue tomar a decisão adequada. E aí, as pessoas, quando estão com falta de energia, a primeira coisa que elas fazem é comer açúcar. Coisas doces. E o açúcar, ele dá um pico de energia que vai embora rapidinho. Álcool é péssimo para o cérebro. As pessoas odeiam quando eu falo isso, mas você fica com áreas do cérebro funcionando pior. Então, também não é legal. Fazer jejum de vez em quando é bacana. Então, essas três dicas, elas são para a parte da saúde, para você se manter bem e estar bem produtivo. Agora, existem outras que é para você influenciar pessoas. Então, coisas que você pode fazer de forma que as outras pessoas acreditem em você, para ter a liderança, etc. Então, uma delas é quando você tem autoridade em alguma coisa, você influencia os outros. E aí, o problema é, como é que eu faço para ter autoridade quando eu ainda não tenho autoridade? Então, uma dica para as pessoas é, se você ainda é novato em uma área, comece sempre falando uma coisa que você ainda não é bom, para depois você falar aquilo que você é bom. Porque as pessoas prestam atenção naquilo que você falou que não é bom, e na hora que você fala aquilo que você é bom, você cria autoridade, porque ela fala assim, bom, se ele falou uma coisa que ele não está bem, e aí na sequência ele falou a outra, a outra porque é verdade que ele é bom naquilo. E aí, as marcas usam muito isso, tipo, ah, o meu produto é caro, mas você merece. Então, tipo, é caro, mas tem qualidade, a qualidade realmente deve ser muito bom. A outra maneira que é muito usada, o pessoal que pratica as fórmulas de lançamento, marketing digital, é você ter depoimentos, você ter a parte de social, autoridade social, na realidade. Por que isso é importante? Porque o nosso cérebro, em vez de ele ter que analisar tudo, quando ele pega alguém que te dá a dica de que aquilo foi legal, aquela pessoa se certifique, você acredita naquela pessoa ou no grupo de pessoas, você economiza processamento cerebral, e você tem a chance de acertar para o site, para cursos, para qualquer situação que você tenha alguém que possa dar aval, e quanto mais essa pessoa que dá aval tem autoridade, melhor que você junta as duas coisas, né? Você tem a influência social, mas a parte de autoridade. Marta, e como os pequenos empreendedores e os gestores podem desenvolver estratégias de digital business? Então, o pequeno, ele precisa se capacitar, porque o pequeno, hoje, você tem muito recurso na internet, muito recurso gratuito, o grande problema não é a ferramenta, mas você saber como utilizar essa ferramenta para o seu negócio. Faz um curso para entender de estratégia, para entender, aliás, entender o básico do marketing de negócios, que é estratégia, planejamento e como que eu aplico isso no digital. Se você tiver estratégia, você vai sozinho achar as ferramentas que são bacanas para poder aplicar. Se você não tem estratégia, você não sabe o que fazer, não adianta se entupir de ferramenta. E o que é pior, quando você faz sem saber fazer, você diz que não funciona porque você não fez da maneira certa, e aí você já descredita o digital. Hoje, a gente tem exemplos de pequenos negócios que usam o Instagram, como o e-commerce, funcionando maravilhosamente bem. Então, tem vários recursos, mas você primeiro precisa saber o que fazer, para depois você poder aplicar. Agora, eu quero que você dê três dicas de transformação digital para os empreendedores. Tá, ótimo. Então, primeiro, eu acho que você tem que se capacitar com o digital, já falei lá atrás. A segunda, experimenta, 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 experimenta. A gente, hoje, tem a possibilidade de experimentar tudo, ver o que funciona, o que não funciona, com investimento zero, muito pequeno, e aí você vai ajustando a sua estratégia. E terceiro, parcerias. Hoje, os grandes, se você pegar todas as grandes empresas de tecnologia, que são, assim, top de faturamento, fazem parcerias. Ninguém consegue, num ambiente complexo, resolver tudo sozinho. Então, a dica seria essa. Se capacite o máximo que você puder, seja curioso, aprenda tudo. Experimente, 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 experimente e parceria. Porque na parceria, onde um é fraco, o outro é forte, e juntos a gente conforme mais. Marta, obrigada pela sua participação aqui no canal Sebrae Pernambuco e boa sorte para você. Obrigada para vocês também. Valeu. A gente se encontra no próximo Assunto Negócio. 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 Obrigado.